Forma trigonométrica, também conhecida como forma polar de um número complexo. O número complexo z é igual ao módulo de z multiplicado pelo cosseno de teta mais i multiplicado pelo seno de teta. Isso aqui chama-se forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. E como escrever? Como escrever esse número complexo? Você vai escrever uma série de passos. No primeiro passo, você vai escrever o módulo desse número complexo. No segundo passo, você vai escrever o argumento do número complexo. Quando nós escrevemos, falamos argumento, é fazer o cálculo de seno e cosseno e identificar. Segundo essa técnica que eu estou ensinando para vocês, que é a análise geométrica que eu, Henrique, estou ensinando para vocês, você vai achar o argumento desse ângulo. E finalmente, terceiro passo, você vai escrever a forma polar deste número. A forma polar deste número. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Muito bem. Agora que nós já sabemos isso, vamos fazer agora alguns exercícios para aprender como identificar esse número complexo na sua forma trigonométrica. Não é complicado, mas por favor, prestem atenção. Dentro do possível, eu, Henrique, vou trabalhar, por causa da questão do PSC principalmente, de vestibulares como a do Nesp, vamos trabalhar com o ângulo em radianos. Não muda nada, só uma questão de notação. Vamos fazê-los agora. Agora, escreva os números complexos abaixo na sua forma polar. Letra A. Z é igual a 1 mais raiz de 3 multiplicado por i. Passo número 1. O passo número 1 é escrever o módulo desse número complexo. O módulo desse número complexo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. O módulo desse número complexo vai ser igual a raiz de 1 mais 3, módulo de z vai ser igual a 4, módulo de z vai ser igual a 2. O passo número 2 é escrever o argumento desse número complexo. Como eu já escrevi anteriormente, o argumento de teta é formado por dois valores. Pelo cosseno de teta. Cosseno de teta é o A, parte real, sobre o módulo de z. Nesse caso específico, 1 sobre 2. Seno de teta vai ser igual a quanto? Vai ser b sobre o módulo de z, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, nós vamos, utilizando a análise geométrica, descobrir que ângulo é esse. Vamos desenhar aqui um ciclo trigonométrico, bem simples, bacana. Vamos colocar aqui os valores que nós achamos. Nós achamos, em primeiro lugar, que eu examino o sinal. O sinal aqui nós achamos dois positivos. Cosseno de meio e raiz de 3 sobre 2. Bacana. Significa que é primeiro quadrante. E primeiro quadrante quanto que vale? Vale alfa, só o ângulo mesmo. Qual é o cosseno que vai dar meio e qual é o seno que vai dar raiz de 3 sobre 2? Aí você fala 60 graus. Em radianos vai ser igual a quanto? Vai ser igual a p sobre 3. Esse é o nosso amigo. Ficou claro? Esse é o argumento. Respira. Legal. Agora, terceiro passo. Vamos escrever um número complexo. Como se faz? Bem simples. O número complexo Z, na sua forma polar, ou forma trigonométrica, ou forma geométrica, é módulo de Z multiplicado pelo cosseno de θ mais I multiplicado pelo seno de θ. Módulo de Z vai ser igual a quanto? Perdão. Z vai ser igual a quanto? Quanto que é o módulo de Z? Módulo de Z é 2. Multiplicado pelo cosseno de 1 de π sobre 3. Eu ia colocar 60 graus, mas vamos trabalhar em radianos. π sobre 3 mais I seno de π sobre 3. Que lindo. Eduarda, fala a verdade. É lindo. Muito bem, Marcelo. Excelente resposta. Você achou muito bonito mesmo. Eu fico feliz que você tenha ficado emocionada com esse cálculo. Muito bem. Letra B agora. Vamos lá. Eu fico muito feliz com as minhas alunas, porque essas alunas que estão aqui, elas gostam muito disso. O pessoal de... E são de humanas elas. Todas elas. B. Módulo de Z, aliás, Z vai ser igual a quanto? Z vai ser igual a menos 1 mais I. A pergunta do problema é a mesma. Escreva esse número complexo na sua forma algébrica, na forma polar. Não esqueça a linguagem, tá bom? Esse número que está escrito aqui, Z igual a menos 1 mais I, chama-se forma algébrica de um número complexo. O que nós estamos fazendo nesse caso específico é transformando a forma algébrica em forma geométrica. Também conhecido como forma polar ou forma trigonométrica. Passo número 1. Qual é? Passo número 1. A gente vai achar o módulo desse número complexo. O módulo complexo vai ser igual a raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não esqueça que a gente está pegando 1 daqui da frente, da parte imaginada. Esse aqui vai ficar quanto? O módulo de Z vai ser igual a quanto? Raiz de 1 ao quadrado é 1. Raiz de 1 ao quadrado é 1. O módulo de Z vai ser igual a raiz de 2. Agora, nós vamos achar o argumento desse número complexo. O argumento de um número complexo é dado por coseno de teta, que é igual a A sobre o módulo de Z. Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2, raiz de 2. Isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Hum, interessante. Seno de teta vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a B sobre módulo de Z. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre raiz de 2, que vai dar, obviamente, raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, tem um coseno negativo e um seno positivo. Nós vamos fazer agora análise geométrica para descobrir quem é esse ângulo, quem é o argumento. Fazendo o ângulo aqui. Seno, coseno. O ângulo, o quadrante em que o cosseno é negativo e o seno é positivo, e por favor, sempre nessa ordem, cosseno e depois o seno. O cosseno em que o quadrante é negativo e o seno é positivo é o segundo quadrante. Negativo e positivo. E no segundo quadrante o ângulo é calculado por π menos α. Vamos lá, vamos descobrir quem é o ângulo do primeiro quadrante. Não esqueça aqui para a gente pensar e descobrir todos os outros. A gente sempre usa como referência o primeiro quadrante. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, é fácil lembrar. Raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. 45 graus, se fosse no primeiro quadrante, seria o ângulo π sobre 4. Mas nós não queremos o primeiro quadrante. Nós queremos o segundo quadrante. que é o caso, vai ficar quanto? Vai ficar π menos π sobre 4, fazendo o cálculo bem simples, isso aqui é 4, 4 vezes 1, vai ficar 3π sobre 4. Então o argumento nós descobrimos que é quanto θ é igual, o argumento de θ é igual a quanto? 3π sobre 4. Agora que nós já sabemos e já identificamos quem é o nosso ângulo, finalmente podemos escrever a forma trigonométrica ou a forma polar desse número complexo. Vai ficar como? Isso aqui já fizemos, né? z é igual a quanto? z é igual a módulo de z multiplicado pelo cosseno de θ mais i seno de θ, normal. Então z vai ser igual a quanto? Quanto é o módulo de z? O módulo de z vai ser igual a quanto? Raiz de 2 multiplicado pelo cosseno do ângulo, que é 3π sobre 4, cosseno de 3π sobre 4, cosseno de θ mais i multiplicado pelo seno de 3π sobre 4. Senhores, mais fácil do que isso. Só enganar a mulher apaixonada, olha que é fácil. Ficou claro aqui? Beleza. Vamos fazer mais uma para fixar? Não é difícil isso daqui, não é difícil. É bem legal, na verdade, bem bacana. Vocês vão gostar. Próximo exemplo, letra B e letra C. z é igual a 2π. Passo número 1. Temos que descobrir quem é o módulo desse número complexo. O módulo desse número complexo vai ser igual a raiz de a² mais b². Aqui no caso é 0² mais 2². Não esqueça que esse número que ele me deu é um imaginário puro. Imaginário puro, parte real é igual a 0. Então vai ficar quanto o módulo de z vai ser igual a quanto? Z vai ser igual a 2. Agora o argumento desse número complexo. O argumento de número complexo, o argumento de θ, vai ser igual a quanto? Isso aqui é cosseno de θ, é igual a A sobre o módulo de z. No caso vai ficar 0 dividido por 2, normalmente é 0. E o seno de θ? O seno de θ é igual a B sobre o módulo de z, que vai dar 1. Nesse caso específico aqui é um caso bem fácil, senhores. O cosseno que vai dar 0 e o seno que vai dar 1 é de 90 graus. Lembre-se que dentro do plano cartesiano, o plano cartesiano... Ficou horrível isso aqui. Dentro do plano cartesiano, vocês sabem que ele é unitário. O que significa isso? Aqui vale 1, aqui vale menos 1, aqui vale 1, aqui vale menos 1. Como a gente está... Aqui é 0, aqui é quanto? π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é, claro, 2π. Quando a gente fala seno, cosseno 0, cosseno 0 é aqui nesse ponto E o seno que vai dar 1 tem que ser nesse ponto aqui, que no caso é o ângulo π sobre 2. Portanto, esse ângulo θ é igual a quanto? É igual a π sobre 2. Agora que fica claro o valor desse ângulo que nós estamos trabalhando, nós podemos escrever, finalmente, a forma trigonométrica desse número complexo. Sempre do mesmo jeito. z vai ser igual a quanto? Módulo de z multiplicado pelo cosseno de θ mais i seno. Ficou claro? Beleza. Então z vai ser igual a quanto? Z vai ser igual a módulo de z, que é 2, multiplicado pelo cosseno de π sobre 2, mais i multiplicado pelo seno de π sobre 2. Bem simples, né? Bem legal, bem tranquilo. Isso aqui, pessoal, é a explicação da forma trigonométrica ou a fórmula polar de número complexo. Isso aqui é o básico. Da parte de forma polar trigonométrica, nós podemos tirar, pelo menos por enquanto, mais dois casos, que é a multiplicação e a divisão de números complexos na sua forma trigonométrica. Vamos ver isso agora. Marcela, vocês chegaram a estudar esse assunto no colégio? Bem rápido. Gente, meu amor, quer dar um oi para as meninas? Bom,对. Oi, pessoal. Eu acho que não é um oi para as meninas além do que o ponto de sear jogar. Então, é um oi para o tempo para as meninas. E aí, oi para as meninas. Oi para as meninas. E aí, oi para as meninas.